Fala, o protético mais pagodeiro do Brasil aí. Como é que você tá, cara? E aí, mano, velho? Tudo de boa, cara? Você tá com a cara inchada, de tanto dormir aí, cara. Tanto ficar em casa... Pô, olha aí, ó. Esse carinho, cara. Pô, não tenho o que fazer em casa, cara. Já tô... Saco cheio já de ficar em casa dormindo. Ó, os amigos estão todos chegando aí, cara, pra assistir a tua live aí, ó. Aí, ó, geral tá entrando, cara. Primeiramente, cara, obrigado por ter aceitado o convite aí de participar, né? É muito bom, cara, conversar sempre contigo. Você é um cara que transmite alegria, que tem uma energia muito alta, cara. É muito bom estar junto contigo. A gente sabe disso que quando a gente se encontra, quando a gente tá junto nos cursos, nos congressos, é sempre uma festa, né? A gente tem já uma galera que é amigo, né? Que sempre se encontra nos lugares. É muito bacana. E, cara, eu te convidei pra gente poder compartilhar a tua história aí, né? Com o Brasilzão aí, né? Com o pessoal que segue a gente. Que é muito legal a tua história. Legal. Tipo assim, pro pessoal ver, cara, que as histórias são muito parecidas, né? Que a gente se identifica muito, né, cara? Entre os técnicos. A trajetória nossa é muito parecida, né? A maioria são pessoas que vieram de berço simples, né, cara? Que tiveram várias dificuldades e que, mesmo assim, no peito, na raça, né? A gente conversou... Conversei com o Boca Bela na segunda... Na terça-feira. A história dele é muito parecida com a de todos nós, né? Então, pra gente ver que é possível chegar a qualquer lugar que você quiser. É verdade. Quem determina isso é você mesmo, né? Se você acha que você pode, se você acha que você não pode, você, em ambas as situações, você tá certo, né? É isso aí. Então... Tá aqui, né, cara? Obrigadão, cara. É isso aí. Tá na cabeça, né? Cara, deixa eu te perguntar aí, compartilha com a galera, bicho. Quanto tempo que você tem de prótese já? Mano, véi, primeiramente, cara, eu quero te agradecer... Que isso? Pelo convite de estar aqui. Puts, é muito bom. Sempre é bom estar com você. Com a galera toda que tá aí. Obrigado por ter me convidado pra estar aqui no seu canal. Estourado no Brasil inteiro aí. Cara, então... Olha lá, o Eric entrando. Um abraço aí a todos os amigos que... Pessoal, deixa eu falar um negócio. Com a gente aí. Manda o aviãozinho aí, ó, pra galera que tá... Os amigos que não tão na live, ó. Pô, Carlinhos, é foda você tá me fazendo inveja, né, cara? Pessoal, manda o aviãozinho pra compartilhar a live, pra galera entrar na live aí, junto, tá? Vai lá, termina aí. Desculpa que curto. Cara, então... É legal pra mim, pô, o convite. Sabe que é sempre bom estar com você, com essa galera toda aí. Sabe, a gente sempre... Sempre junto aí nesses congressos. Muito bom, cara, estar com vocês. Obrigado aí pelo convite. E além de conhecimento, a gente troca a experiência, né, pessoal. Não. A gente troca a alegria, né? Eu acho que a gente fala muito de dente, a gente fala muito de prótese, a gente fala muito... Tá se falando muito em crise. E hoje a ideia é não falar de crise, cara. É falar do que a gente faz, às vezes, até fora do laboratório, porque é legal. Acho que todo mundo tem uma vida fora do laboratório também, né, Carlinhos? É, é verdade. E a gente tem que preservar isso ao máximo, cara. Exatamente. Porque isso é muito importante pra nossa carreira até. É. Exatamente. Tem uma família, né? Tem várias pessoas que dependem, claro, dependem do nosso trabalho, mas que dependem também da nossa presença, né? É. Mas diz aí, cara. É verdade, cara. Diz aí. Como é que tá esses dias aí em casa? Tá aproveitando? Cara, assim, eu vou ser sincero, assim, tá muito, né, cara? Eu sempre fui muito perto. Meu laboratório aqui é perto de casa, né? Na verdade, o laboratório é ao lado da minha casa. Então, assim, eu tô sempre perto da minha família, sabe? Das minhas filhas, da minha esposa, da minha mãe, sabe? Da minha mãe. Eu sempre tô perto aqui. A melhor coisa que eu fiz foi ter conseguido separar o laboratório da minha vida pessoal e tá morando perto do laboratório, né? Perto da minha mãe, sabe? Principalmente, assim, que eu... Uma das melhores coisas que eu fiz aqui foi estar perto da minha mãe, sabe, cara? A gente tem muito... É muito familiar, assim, a gente, né? Tem muito contato, cara. Isso aí foi muito bom. Cara, eu acho que família, cara... Eu também sou muito família. Eu acho, assim, eu não passo tanto tempo, assim, às vezes. Eu viajo muito, tô sempre meio fora. Mas o tempo que eu tenho em casa é um tempo de qualidade mesmo. Eu tento ser o mais presente possível, né? Dos meus filhos, né? Da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, né? Cara, a gente tem uma convivência mesmo bem bacana, né? Então é legal. É verdade. Um abração pra você aí, cara. Vê a tua história essa semana, Ian. Show de bola, cara. É muito legal isso, né? O Ian tem uma história bacana também, Carlinhos. Muito legal. Uma hora dessa eu vou chamar ele pra vir aqui pra gente bater um papo também. Se ele topar, topa, Ian? Topa também, Ian, ou não? Tá aí, Ian. Mas olha só, Carlinhos. Cara, hoje você tem um laboratório com quantos funcionários, cara? Quantas pessoas? 22 funcionários. 22 pessoas colaborando. 22 pessoas, cara. É, 22 pessoas. Cara, uma equipe grande, né, cara? Você tem uma produção bacana, né? Uma produção alta. Tem, cara, tem. Tem uma produção legal, cara. Tem uma produção legal. E me diz uma coisa. E como é que você conseguiu chegar num laboratório desse tamanho, cara? Cara, então... Você é um cara novo. Por que que eu te pergunto? Você é um cara novo, né? Você é um cara jovem. Você é um cara... Você olha pra você e parece um molecão, né, cara? Então... Só que... Embora essa cara de... Essa cara que ele tá hoje de pagodeiro, o cara é super responsável. Super trabalhador. Tem um trabalho espetacular. Que eu... Cara, sério. Me orgulho, sabe? De ver algumas coisas que eu pude colaborar contigo. Então, assim... E muito, cara. É muito massa isso. Isso é muito legal ver isso, né? Ver esse crescimento seu, né? Que legal, cara. Que legal. Aí eu falo. Cara, eu... Então, eu tenho... Já na prótese, mano, eu tenho já 13 anos, né? 13 anos que eu conheci meu primeiro contato com o laboratório. Antes disso, eu não conhecia a prótese. Eu não sabia nem que existia essa profissão, né? Pra mim, era... Como vários técnicos, né? Eu acho que vários técnicos tiveram o mesmo começo, assim. Eu, no início, eu achava que o dentista fazia tudo, né? Eu achava que o dentista ia pra trás do consultório e fazia a restauração. Nem sabia que tinha restauração indireta. Que tinha... E todo esse trabalho. Não tinha nem noção de como que era. Então, quando eu cheguei no laboratório, cara, foi muito engraçado, assim. O meu primeiro contato no laboratório, né? Conta que foi muito legal. Ah, eu vou contar, cara. Eu vou contar. Ó, se o meu ex-patrão, cara, o Odessa estiver vindo aí, um abraço pra ele, sabe? Tenho muito a agradecer também. Cara, foi assim. Meu primeiro contato, eu com 18 anos, se eu não me engano. Acho que tinha que... 18 anos. Tinha acabado de sair do exército, né? E minha mãe, naquela briga doida pra mim ir trabalhar, você tem que arrumar um serviço que não dá. Você tem que arrumar um serviço, cara. Não tem como você ficar dormindo até meio-dia, todo dia. Estão no pagode. Isso, no pagode. Chega de madrugada em casa e arruma a vida aí. Dá até o jeito. E eu, cara, nunca gostei de estudar, gente. Por incrível que pareça, eu nunca gostei de estudar, cara. Eu nunca fui bom, assim. Aquele aluno que sempre tirava de 9 a 10. Nunca fui eu. Eu sempre fui o cara que dentro da sala de aula aprendia na prática, assim, sabe? Eu olhava uma conta de matemática e ia tentar fazer e conseguia, né? Mas de ir pra casa, pegar livro, estudar, não. E eu ia pra casa, a primeira coisa que eu fazia era pegar um cavaquinho pra ir treinar. Eu queria nem saber de livro. Aí, cara, uma vez o... Se liga. Uma vez, uma colega da minha mãe chegou e falou bem assim, ó. Socorro, eu vejo aí que o Carlinho não tá trabalhando e tal. Tem uma amiga aí que tá precisando de um office boy lá no... Eu moro em Valparaíso, você sabe, né? Que é 40 quilômetros de Brasília. E aí tem um laboratório lá de prótese precisando de um office boy lá, né? Eu falei, rapaz, eu vou lá. Aí minha mãe, Carlinho, se arruma aí, vai lá levar teu currículo lá. Aí eu me arrumo, coloca a roupinha bem bonitinha e tal. Social? Social. Quando eu chego num laboratório com o currículo na mão, tinha colocado numa pastinha, sabe? Aquelas pastinhas pra guardar folha e tal. Eu chego lá, tem dois caras sem camisa, o outro no canto, a panela de... De cozinhar PPR e dentadura, pegando fogo lá. Aí eu falei, eita, eu acho que é no lugar errado. Aqui é o laboratório? É, é aqui mesmo, entra aí. Aí eu entrei, aí eu... Então, eu fiquei sabendo, eu sou filho da socorro. Fiquei sabendo que vocês estão precisando do office boy aqui. Aí ele, é, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Então pode começar. E eu falei, não, eu trouxe meu currículo. Ele, não, não precisa de currículo, não. Pode deixar o currículo em cima, pode começar. O outro boy já tem uns dois dias que não vem. Aí você pode começar dando uma faxina aí no laboratório. E eu tô todo arrumadinho, cara. O cabelinho de gel, todo bonitinho, perfumado. Aquelas blusinhas sociais que a gente dobrava assim, sabe? Dobrava aqui pra ficar... Quando eu cheguei no laboratório, eu falei pro cara assim, eu falei, senhor Odesto, será que... Será que eu podia começar amanhã? É porque eu vi... E eu já assim, né, a calça toda novinha, a calça mais nova, a blusa mais nova. Falei, pô, aí eu agachar aqui, já começar a limpar as mufas, começar a limpar os trens, vão me sujar todo. Ele, não, então beleza. Faz o seguinte, você mora onde? Eu falei, moro lá no Valparaíso. Aí ele, não, beleza, então você começa amanhã, não tem problema não. Faz o seguinte, eu moro lá no Valparaíso também. Aí, onde você mora? Eu falei, ah, o endereço pra ele certinho, né? Ele falou, beleza, às quatro e meia da manhã eu passo lá na sua casa pra te pegar. Que hora? Quatro e meia da manhã, bicho. Aí eu falei, vê assim, ué, mas não entra às oito? Ele, não, é porque a gente vem mais cedo pra não pegar trânsito, né? E volta mais cedo também pra não pegar trânsito. Ah, não, beleza. Então, quatro e meia eu tô lá na porta te esperando. Cara, mas foi engraçado demais, velho. Aí eu chego no laboratório, trabalhava, trabalhava, trabalhava. Mas foi assim, cara, foi tipo assim, ó. Quando eu vi um dia, eu trabalhando no laboratório, e nisso eu falava assim, cara, eu acho que eu não tenho muita, muita, no primeiro contato, assim, com o laboratório, né? Eu falei, ah, eu acho que eu não... Porque, querendo ou não, quando você vê o primeiro contato com as próteses, o pessoal executando, fazendo, mesmo que aquele bloquinho de alói ali, que o cara tem que escupir, incluir, fundir, dar acabamento, é muito distante pra você aprender no primeiro contato. Você fala, cara, é muito difícil. Você bate o olho e fala assim, isso aí não é pra mim, você não... É, é difícil. Isso, isso, justamente. Aí, cara, um dia eu entregando as próteses e tal, eu acho que já tinham seis meses que eu tava trabalhando lá, e nisso eu ficava estudando pra concurso, né? Mas eu nunca gostei de estudar, então eu ficava perdendo tempo ali nos livros. Mas não dava certo. Ó, por incrível que pareça, cara, um dia, sem querer, eu vi a produção do meu ex-patrão, sabe? Eu embalando os trabalhos lá, quando eu olhei pro lado, ele tinha deixado o papel virado assim, sabe? Aí eu olhei, cara, eu olhei aquilo assim, eu falei, caraca, guardei aquilo pra mim. Guardou o número. Os números, guardei os números, né? Assim, não tem porquê falar, né? Na época, assim, o quanto que era a produção do laboratório com o quê? Cinco pessoas. Mas te impressionou. Me impressionou muito, me impressionou muito. Porque, querendo ou não, cara, naquela época, um laboratório com 15 pessoas, o cara conseguia ganhar mais do que um funcionário público. Sim. Entendeu? Ah, tá certo que o cara já tinha mais de 20, 30 anos na profissão, então ele já tinha, tava muito, muito além, né? Aí eu falei, não, cara, eu tenho que aprender isso aí. Então, não tem caô. Eu lembro que na época lá, cara, eu tinha, eu tinha uma hora de almoço, né? Eu tinha uma hora de almoço. Então, eu almoçava assim, 15, eu levava marmita, né? Todo dia minha mãe preparava, tal. Eu almoçava em 15 minutos. O restante, os outros 45 minutos, eu sentava no cantinho de uma bancada lá e ia escupir. Acredita nisso, cara? Acredito. Impressionante, olha só. Hoje em dia, cara, o que a gente vê? Às vezes, ah, chega um amigo ou um parente. Acontece isso em todo laboratório, você vai até concordar comigo. Ah, eu quero trabalhar aí com você. Tem como trabalhar em um laboratório pra eu me aprender e tal, e tal, não sei o quê? O cara acha que vai chegar lá no laboratório, ele já vai ter toda a regalia, vai ter as espátulas que ele quiser, ele vai lá na dental comprar a cera que ele quiser, comprar aquilo, aquilo, outro, e vai sentar e vai aprender. Mas não é assim, cara. Claro que não. Cara, não é assim. Eu lembro que a primeira vez que eu decidi que eu ia aprender a fazer prótese, eu fui na dental, comprei umas espátulas, comprei um Lecron, um Rollemberg, não sei se você lembra dessa espátula na época. Com certeza. Aí comprei um Lecron pequenininho, uma Lamparina, sabe? Eu fazia questão, eu peguei meu primeiro dinheirinho que eu guardava ali, fui lá na dental, sabe? Eu não pedi pro meu patrão, não pedi pra ninguém, cara. Eu fui lá, comprei, eu queria ter. Pra mim, eu acho que era muito prazeroso eu ter minha Lamparina, meu Lecron, sabe? Eu levava isso pra casa, eu levava isso pra dentro do meu quarto, cara. No final de semana, eu ficava escupindo. Então, assim, pra mim era muito nova essa profissão. Então, eu acho que foi isso que me encantou, além de ver os números, né, do faturamento do laboratório. Então, assim, me encantou essa profissão que eu falei bem assim, cara, eu tenho que aprender isso de qualquer jeito. E como a prótese é um caminho muito longo, todo dia eu aprendi uma coisa diferente, cara. Eu cheguei aí pro laboratório, fazer um provisório, saca, no laboratório, pedi pro meu ex-patrão pra falar assim, cara, será que eu podia levar esse provisório pra casa pra eu mostrar pra minha mãe? Tá entendendo a parada, assim? Eu já fiz isso também. Como eu era muito louco, velho. Já fiz isso também. Você falava assim, caramba, mãe. Havia um trabalho com ele e falava, vou levar pra casa, quero mostrar pra meus irmãos, pra minha mãe. Isso eu fiz muitas vezes, cara. Coisa louca, né, velho? Mas isso aí se chama paixão mesmo, cara. Paixão é o que faz, né? É isso aí. E eu acho que um dos segredos, um dos segredos é você gostar do que você faz. Gostar do que faz, é isso aí. Se você só tivesse visto o montante financeiro ali, você bater o olho na produção e simplesmente ter ido pelo dinheiro, talvez você não chegasse onde você chegou hoje, né? É verdade. Não, pura verdade, cara. Aí, beleza. Aí eu, nessa época aí, eu comecei a aprender, aprender, aprender. E aí, cara, esse laboratório que eu trabalhava era lá no... Eu comecei ao sul. E aqui onde eu moro, no Valparaíso, é 41 quilômetros de lá, sabe? Não tinha nenhum laboratório aqui na época. Ah, o quê? Eu passei, eu acho que um ano, trabalhando dentro do laboratório e comecei a trabalhar dentro do meu quarto aqui pra uma clínica que tinha aqui no Valparaíso. Entendi. Que era até um amigo meu, o doutor Diego, não sei nem se ele tá aí, se ele tiver um abraço pra ele, cara. E aí comecei a trabalhar pra ele. O que eu ganhava em um mês trabalhando por produção, eu dobrei trabalhando por... No laboratório, né? No laboratório, isso. Eu dobrei trabalhando por uma clínica só. Só que era assim, cara. Era uma correria que você não tem noção. Eu pegava minha bicicleta e ia buscar o trabalho. Mas aí que tá, não tem como você chegar em lugar nenhum sem o sacrifício. Você tem que abdicar um período da tua vida pra você conseguir conquistar lá na frente. Não existe outra receita. Não existe. Você tem que abrir mão pelo duvidoso. Exatamente. Porque até então, cara, eu na época falava bem assim, cara, se eu ganhar 300 reais por mês, eu tô satisfeito. Porque assim, é o que eu conseguia na época. Um garoto de 19 anos, era o que eu... Pra mim, o preço daquele sonho, que era montar um laboratório, valeria eu passar por isso, entende? Claro. De ter ali só o essencial, de ter só o... De fazer as compras, de comprar o pão de manhã e tal. Pra mim, isso não era problema, entende? É. Porque o meu maior objetivo era montar um laboratório. E aí eu comecei o laboratório no meu quarto, cara. Comecei no meu quarto, fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Depois arrumei um office boy, que hoje em dia até... Pra você ver, de 13 anos atrás, esse office boy voltou a trabalhar comigo e hoje em dia é técnico no meu laboratório. Ó, que massa, cara. Legal, cara. O Anderson, talvez ele deve tá aí. E ele voltou. Foi meu primeiro funcionário. Ele com... Na época ele tinha 12 anos de idade. Pegava a bicicletinha lá e ia lá pegar o trabalho e voltava. Cara, engraçado. Uma história que eu vou contar dele. Eu não sei se ele vai tá aí, velho. Aí eu fui lá no dentista, aí eu deixei umas próteses total cozinhando, não sei. Você deve lembrar que tinha as múflas de ferro que você colocava na bacinha. Eu fiz muita prótese total. Muita. É, né? Eu também fiz muita, cara. Cara... Eu fiz muita. Uma história pra ficar aqui, né? Cara, no meu começo de laboratório, que eu montei, meu primeiro laboratóriozinho pequeno, que eu só fazia resina, eu fazia... Tinha um cliente que, na época de eleição, ele mandava muita prótese total. É! 30 prótese total por semana pra fazer. Aí eu chamava... Olha isso aí, velho. Eu tinha muitos amigos que faziam o curso, né? Que tinham feito o curso comigo e estavam meio sem trabalho e tal. Eu chamava todos eles pro laboratório, cara. E fazia um monte de dentadura, um monte de prótese total. Cara, deixa eu contar aí, velho. O Darls, sangue bom, cara. O Darls dá tanta gente nas lives dele que trava todas as outras lives. O Darls dá tanta gente nas lives. Cara, aí o que aconteceu? Aí eu falei bem assim, Anderson, você vai fazer um favor pra mim. Eu vou ter que ir lá no cliente, viu? Antigamente eu tinha muito isso, cara. Era um dentinho torto, o dentista me ligava. Carlinhos, vem aqui no consultório pra você ver aqui o que tá acontecendo. Porque o protético tem que estar aqui do meu lado e tal. Beleza, ia lá pra adaptar uma PPR. Aí beleza, eu falei antes. Seguinte, cara. Abre essas múflas. Aí vai lavando elas pra mim enquanto eu vou lá na clínica. Eu vou lá na clínica rapidinho. Quando eu voltar já tá tudo lavadinho. Só aquele liso põe pra polimelizar, né? Aí eu demorei cerca de umas duas horas e meia. Quando eu chego no laboratório, cara. Os vidros do laboratório tá todo úmido assim, ó. De vapor, sabe? Os vidros, tudo de vapor. O menino com a testa suando assim, ó. Que caiu o suor. E na beira da panela, lavando a múfala assim. Lavava e lavava. E ele, pelo amor de Deus, Carlinhos. Já tem duas horas e meia que eu tô lavando aqui. E não tá querendo sair essa cera. Só que na verdade era o Zé Talabo, cara. E ele achava que ele ia... E ele lavando o Zé Talabo, cara. E ele, cara, não tá saindo, bicho. Eu já joguei água aqui. Tô mais de uma hora e meia jogando água aqui em cima. E essa cera não sai. Eu falei antes, mas já saiu a cera. Não tem mais cera nenhuma aí, já desde o início. Isso aí é o Zé Talabo. Isso não sai com água quente. Isso aí tem que ficar aí mesmo. Coitado, rapaz. E aí ele lavando, lavando. Aí beleza. Aí acrilizei as peças e tal. Mas você vê que engraçado, né? Todo mundo tem um início, cara. Cara, não tem como pular. Não tem como pular isso, entendeu? Não tem como pular isso, cara. Você pode pegar os mais talentosos. Todos eles, cara. Nenhum saiu já direto. Entendeu? Nenhum saiu direto pra ser ceramista ou pra ser dono do laboratório. Todos eles passaram passo a passo, né? Passaram por essa parte. E essa parte é legal. Nenhum, cara. Quem não tem história pra contar, mano, não tem graça. Cara, os caras me sacaneavam. Quando eu entrei no laboratório, eles me sacanearam pra caralho também, né? Aí teve um carinha lá, o André. Um dia ele falou assim pra mim. Gente, é o seguinte. Fica cuidando dos anéis de fundição aí. Aí cada pouco você abre a porta do forno. Forno. Cara, não pode pegar fogo. Se pegar fogo nos anéis, você tem que assoprar aí. Não pode deixar pegar fogo, cara. E, cara, imagina, né? Você abre a porta do forno, aí entra o oxigênio e já pega fogo na hora, né? Puta merda. E o malandrão, cara, eles ficavam na janela olhando, eu fazendo... Eu passando por essa aí, né? E se rachavam de dar risada, né, cara? Nossa, né? Todo mundo passou por esse período de evolução e a gente sacaneou muito também, né? Eu também sacanei muito. Muito boy, muito cara que me saiu muito. Era que nem os caloros, né, cara? Você nunca pediu pra ninguém lavar o papel carbono, não, né? Ah, mas muitas vezes, né, cara? O Lascop, né? Nossa, velho. Aí é sacanagem já, né, bicho? Mas conta mais aí, conta mais. Não, então, cara, aí beleza, daí foi pra um funcionário, dois, três, eu lembro até cinco funcionários, cara. Quando eu tive cinco funcionários, cara, foi a época que eu não vivia, mano. Eu não tinha vida social. Era tipo assim, acordava sete horas pra ir trabalhar e parava duas da manhã. Entendeu? Tipo, não vivia, porque eu acho que eu consegui muito trabalho de resina, porque na época era muita resina, era PPR, eu tava começando a fazer artiglés. Cerâmica, eu mexi assim, cara. Cerâmica pra mim era uma... Sabe aquele bicho de sete cabeças que você... Na hora de aplicar cerâmica tem que todo mundo parar, ficar todo mundo quieto, sem se mexer, pra você aplicar um dente? Era mais ou menos isso daí. E aí, cara, eu lembro que com cinco funcionários no laboratório, eu não vivia. Porque eu não tinha mão de obra especializada pra mim conseguir passar os trabalhos que eu fazia. E eu não... Na época, eu acho que pelo fato da gente... Eu nunca tive um emprego bom assim antes da prótese. Então eu não queria dispensar cliente. Pra mim, chegar pro cliente e falar, cara, não vai dar pra fazer. Então eu sempre quis agradar todo mundo. Eu chegava e falava, não, eu vou conseguir. Ó, Carlos, o trabalho aqui é seis horas da tarde, você tem como vir aqui e pegar? Eu precisava dele pra sete da manhã. Não, vai sete da manhã. Não se preocupe, não. Sete da manhã o trabalho tá aí. Ficava até duas, três da manhã. Hã? Quem não fez, né, cara? Quem não fez isso, é verdade. Tem que pagar o preço, bicho. Tem que pagar o preço, cara. No começo, a gente só tem que sobreviver, né? A gente não ganha dinheiro pra trabalhar no começo. A gente sobrevive, né, cara? É isso aí. Mano, e aí nessa época, cara, o que eu tiro de lição hoje em dia? Nessa época. Eu ficava muito preso dentro do laboratório. Eu não tinha tempo pra nada. Eu não tinha tempo final de semana. Porque, assim, eu tinha aquela vontade tão grande de crescer no meu laboratório que pra mim compensava eu ficar trabalhando sábado, domingo, até de madrugada e não ter vida social. Pra mim compensava muito isso. Porque eu era muito determinado. Eu sempre fui muito determinado. Sabe aquela coisa? Quando você coloca uma coisa na cabeça, mas não sai. Não sai de jeito nenhum. Até o ponto que você consegue conquistar. Só que de tanto ficar assim, chegou uma época pra mim. Chegou uma época pra mim que eu falei bem assim. Cara, ou eu paro e volto pra mim trabalhar eu e mais um boy. Ou eu fecho o laboratório. Porque eu não tava aguentando. Eu tava assim numa época que eu falava bem assim. Eu preciso de alguma forma descobrir como que eu saio daqui ou então eu volto e trabalho sozinho. Porque eu não tava aguentando já. Saca? Chegou uma época que eu não tava aguentando mais. Foi até a primeira vez. Eu falei naquela palestra que eu fui pra um congresso da PDS. Até então pra mim, e hoje em dia, hoje em dia eu acredito que tem inúmeros técnicos no Brasil que também não tem esse conhecimento. Que eu não tive na época. Que existe outra vida. Existe outro... Existe como você organizar. Existe como você organizar. E existe assim, cara, outro tipo de técnico, saca? Do que aquele técnico que a gente conhece. Porque assim, o único espelho que eu tinha era meu patrão. Meu ex-patrão. Não que ele não se... Ele se dedicou muito. Assim, ele tem 30, 40 anos de prótese. Então na época dele, ele foi um cara muito bom. O cara, sabe assim? Na época que ele estudou muito, já foi muito pra congresso. Só que ele preferiu ficar onde ele... Do jeito que ele tá hoje, né? Tipo, ele já não tem hoje em dia mais aquela força pra continuar com um laboratório grande, né? Pra seguir pra frente. E aí, cara, quando eu vi que era possível... O primeiro laboratório que eu visitei foi o laboratório do Marquinhos, velho. Lá no... Marquinhos, ele é 30. Cara, você sabe quando você chega dentro de um... É tipo um garoto que anda de kart e ele chega no box da Fórmula 1? É tipo aquilo. Eu senti aquilo na hora. Eu falei, caraca, é possível, cara. É possível você ter um trabalho melhor? É possível você fazer uma organização melhor? Saca? Quando eu voltei de lá, eu já voltei comprando o programa do Prótesnet. Sabe? O programa de computador. Pra organizar, né? Pra organizar, né? Um programa pra administração, né? Parte administrativa do laboratório pra você organizar. Cara, eu voltei com outra cabeça. Eu voltei... Caraca, eu voltei no laboratório um dia com inúmeros funcionários. Eu voltei uma empresa... Eu vou conseguir chegar no objetivo que eu tenho, né? O objetivo meu, que eu coloquei pra mim. Eu vou conseguir chegar. E aí, quando eu voltei, foi essa, cara. Pã, 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 e... E um detalhe, né? Trabalhando. Eu sempre falo o seguinte, cara, que quando você sabe onde você quer chegar, e você modela alguém que já chegou, e eu acho, assim, muito importante você pedir opinião pra essas pessoas que já chegaram, pra eles poderem te orientar. Ah, como foi? Como você chegou até aqui? Como você conseguiu, né? Ter uma equipe desse tamanho, né? Então, assim, é importante isso, né, Carlinhos? É importante você se estelhar em alguém. É isso, cara. É isso. Ter esse feedback, né? É isso aí, cara. E assim, cara... E aí, depois... Quando eu voltei, cara... E pra você ver, ó, por incrível que pareça, quando eu cheguei lá no laboratório, quem apresentou o laboratório pra mim foi o... Eu esqueci o nome da pessoa, acho que foi uma gerente que tinha lá no... O Marquinhos tava no congresso, né? Ele não tava no laboratório, então eu não tinha conhecido ele. Cara, sem conhecer o cara, eu virei fã dele. Pra você ver, né? Ele virou um espelho, assim, pra mim, sobre administração de laboratório, sobre... Sabe, assim, quando você fala, caramba, cara, porque eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto um laboratório... Aqui em Brasília, na época, não tinha. Os laboratórios, no máximo, eram sete pessoas. Então, eu nunca tinha visto um laboratório com aquela proporção, né? Porque é mais pra essa cidade, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, aí no Sul, né? Então, assim, aqui não tinha isso. Então, quando eu vi, cara, eu falei, caraca, é possível. Então, coloquei o objetivo e falei, não, eu vou... Cara, agora eu vou conseguir. E aí foi trabalhando, 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 organizando. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma secretária, coisa que eu não tinha. Eu fazia os trabalhos, eu anotava, aí pegava os OS, aí no final do mês eu sentava, tipo, pegava uma parte da tarde no final do mês, fazia uma relação daqueles OS que eu tinha. Se caso algum OS daquele se perdesse, eu não recebia, porque eu não tinha controle. Então, eu fazia aquela relação e mandava pros dentistas. Tipo, era muito arcaico mesmo. E tem muita... Cara, mas ainda tem muito disso. Ainda tem muito disso. Eu vejo assim, evoluiu muito, né? Os laboratórios evoluíram muito, se profissionalizaram. Hoje você vê que tem um atendimento profissional em muitos laboratórios. Tanto em relação à organização, em relação à embalagem, à apresentação do trabalho, modelos. Isso evoluiu muito, né? Eu vejo assim, que de uns 10 anos pra cá, isso evoluiu muito. Mas ainda tem muita gente que não se importa tanto com isso, né? É verdade. Que vê isso somente como um custo. E aí, o que acontece? Você, às vezes, não consegue atingir aquele cliente, aquele cliente AA, aquele cliente top de linha, porque, às vezes, você não tem uma apresentação. Às vezes, o teu trabalho é muito bom, mas a tua apresentação, o teu laboratório, não é visto como um laboratório de alto nível. Então, isso é importante, né? A gente se organizar, organizar o laboratório, organizar a nossa vida mesmo, ter uma organização. Eu vejo hoje, mídia social. Cara, mídia social, você tá trazendo o cara, a gente tá trazendo o pessoal pra dentro de casa. A gente tá trazendo... Tudo bem, a gente tá hoje informalmente, né? Ninguém tá trabalhando, tá tudo meio parado. Mas, assim, você não vai trazer uma live dentro do teu laboratório, aquela zona toda, né? Tem que ser uma coisa utilizada. É verdade, cara. A gente precisa, hoje, estar atento a isso. Acabou aquela época que se trabalhava sem camisa, né? Hoje, você trabalha uniformizado. Hoje, você tem... E como eu te falei, eu peguei essa época, cara. O primeiro contato que eu tive com o laboratório de prótese foi dois caras fazendo resina sem camisa, com o laboratório cozinhando PPR, montando, corte e tal, aquela parada toda. E, tipo assim, hoje em dia, a gente tá mudando muito isso. Mudando muito, cara. Eu vou te falar uma coisa aqui, cara. Depois que eu tive essa visão de colocar mais um pouco mais de administração dentro do meu laboratório, tentar ver com uma... Eu acho que teve até algum amigo que falou aqui. Falou certinho, cara. Encarar o laboratório como empresa, né? Uma empresa, exatamente. Como uma empresa, cara. Não a extensão da tua casa. É isso aí. Não o fundo do teu quintal, cara. É a empresa. Quando eu comecei a ver isso daí, cara, foi aí que as coisas que eu comecei a desenrolar, assim, o laboratório. O laboratório começou a girar, começou a andar de verdade, assim. Outra coisa, cara. Eu pegava nessa época que eu trabalhava com pouquíssimos funcionários, eu tinha muito aquela coisa, assim, de... Ah, eu não vou passar a cerâmica para um funcionário porque eu vou estar tirando o lucro meu. Porque é melhor eu fazer 50 dentes por dia do que eu pagar uma comissão para um cara. Você está entendendo? Esse pensamento aí trava muito a gente. Trava. Trava muito, faz muito, muito mesmo. Te impossibilita de crescer, né? Isso, exatamente. Porque daí, o que é que acontece, cara? Você acha que ser um empresário, quando você tem que fazer mil coisas, você embala. Você é o office boy, você faz a cerâmica. Cara, você não faz nada, na verdade. Você está gastando o seu tempo com coisas que não geram valor. Então, é muito melhor, cara, se organizar o teu laboratório, ter uma pessoa para cada função e você administrar isso de uma maneira certa. Selecionar o trabalho que você quer fazer, né? Então, eu acho que tem tudo uma visão administrativa aí, né? Eu acho que é interessante. Não, o correto é esse, cara. E, tipo assim, eu fui aprendendo isso com tempo, cara. Porque até então, eu passei o quê? Uns quatro... De quatro a cinco anos no laboratório sem ver isso. Sim. Quatro a cinco anos se matando em cima de uma bancada, sabe? Sem ter tempo para a família, para nada, mano. Exato. Eu passei quatro... Hoje em dia, eu tenho. Hoje em dia, eu tenho tempo para mim. Claro. O meu final de semana, para mim, é assim, eu procuro fazer as coisas que eu gosto, entende? Sim. Por quê? Porque eu consegui olhar um outro lado da prótese. Eu não vi só o técnico na bancada trabalhando. Eu consegui ver um outro lado. Eu me espelhei em outras pessoas que tiveram o mesmo pensamento que eu tive, que eu quis chegar. Entende? Aí, cara, continuando lá. E daí, dessa... Aí, eu tinha o quê? Uns cinco funcionários, seis funcionários. Comecei a montar um outro laboratório. Construí do zero. Construí o outro laboratório já com capacidade para 11 pessoas. E aí, comecei a... Aí, mudei para essa nova sede, que hoje em dia é onde a gente tem aqui, que é perto da casa da minha mãe, né? Na verdade, ao lado da casa da minha mãe. E aí, mudamos para cá. Nisso, de cinco funcionários, eu já pulei para nove funcionários. E aí, começamos a trabalhar, trabalhar. Cara, o laboratório estava indo assim. Sabe quando você fala, putz, eu acho que agora vai. Saca? Você começa a conseguir... Consegui organizar. Essa foi a época que eu falei bem assim, cara, eu acho que agora vai. Eu acho que agora... Daquele pensamento que eu estava em desistir, com cinco funcionários, mudou completamente o jogo, entende? Entendi. Tipo, o jogo mudou completamente. Mas por quê? Por quê? Pela administração, cara. Você mudou a tua visão, você mudou a tua cabeça. Isso, justamente. Você começou a entender o processo, como é um laboratório, né? Não pode estar centralizado em você, só em você. É isso aí. Não é verdade? Cara, e isso daí, mano, é uma sacada tão pequena que às vezes os técnicos não conseguem ver isso. É. Saca? Tipo assim, é uma sacada muito pequena isso. Mas só que você tem um... Cara, você tem um ponto muito a teu favor que você consegue ensinar também, entendeu? Isso é muito importante, cara. Quando o cabeça, quando o líder da equipe consegue ensinar, cara, isso é muito importante para o crescimento da tua empresa, para o crescimento do teu laboratório. Isso eu vejo, que você consegue passar o teu conhecimento. E você consegue passar e você tem confiança para quem você passa. Que isso. Porque eu vejo assim, muita gente que passa o trabalho, mas aí depois ele fica tão preocupado que ele vai lá e refaz quase o trabalho, né? Então, claro, isso exige treinamento. Isso exige planejamento para a tua equipe crescer. Não crescer em número. É verdade. Não só crescer em número, mas crescer em produtividade, em qualidade. Isso é bem importante, né? Mas conta aí, cara. Conta aí. Uma coisa. Essa parte da história que você vai contar agora, eu acho que é uma das partes mais importantes, cara, da tua trajetória, né? Que é a parte que você vai contar agora aí. Fala aí. É. Então, cara, assim, hoje em dia eu consigo passar... Cara, é uma parada muito louca isso, assim. Hoje em dia eu consigo passar... Somos em 22 no laboratório. Hoje em dia eu consigo passar todo o objetivo do laboratório para toda a minha equipe. Desde o boy até a senhora que cuida da faxina. Engraçado isso, assim, cara. Eu consigo passar para todos eles o meu objetivo. E, assim, isso é uma parada tão legal que eles compram essa ideia, entende? Exato. Eles chegam para mim e falam assim, Carlinhos, estou contigo e não abro, mano. É isso mesmo. Saca? Isso aqui é uma parada que hoje em dia acontece no laboratório que é muito positiva, sabe? Muito, mas muito positiva mesmo. Então, aí voltando lá, cara. Quando eu mudei para cá, quando eu mudei para cá para o laboratório, passamos a trabalhar aqui, eu acho que um ano e oito meses, nessa nova sede, né? Então, assim, eu planejei de vir para cá, eu planejei um laboratório para 11 funcionários. Sabe, bem bonitinho, assim, todo pintadinho, os móveis bem arrumadinho. Aquela coisa que você fala, caraca, eu quero um laboratório igual o do meu amigo, entende? Assim, que você fala, você se planeja, você não vai assim... Porque meu primeiro laboratório foi comprando bancada nos móveis usados, cara. Eu comprava uma mesa de escritório, colocava o forninho do lado, ia trabalhando, improvisava uma gaveta de lixo aqui. E esse laboratório, não, eu planejei ele, eu construí ele, eu levei, eu acho que uns dois anos para construir ele. Então, foi do início ali, eu planejei o lugar da bancada, eu planejei o lugar da secretária, o lugar da entrada do trabalho, o lugar da saída, a pia perto da entrada do trabalho. Eu planejei tudo, assim, uma copa para a galera tomar um café, então foi tudo planejadinho. Fiz do jeito que eu queria. E aí, cara, infelizmente, rapaz, eu acho que foi em 2012, eu não morava aqui perto do laboratório, eu morava aqui no outro bairro, acho que dá uns 6, 7 quilômetros daqui. E aí, cara, um belo dia de madrugada, o povo me ligando, me ligando para os vizinhos aqui da rua, me ligando, me ligando, falando que o laboratório estava pegando fogo, cara. Bicho, foi uma parada assim que você... Sabe quando você fala, caramba, eu estou conseguindo. Sabe quando você fica feliz por conquistar uma coisa e ao mesmo tempo você fala, putz, como é que eu consegui perder isso assim? É inacreditável, na verdade, né? Tinha uma loja de móveis de reforma, de estofados, tem mais duas lojas do lado do laboratório. Pegou fogo em tudo? Pegou fogo em tudo, cara. Na verdade, foi assim, o cara dessa loja, ele entregou, ele estava entregando, entregando a loja, né? E aí ele pegou todos aqueles estofados velhos, que estavam lá, sofá velho, madeiramento, espuma e tal, e colocou encostado no laboratório. E ficou de pegar, ficou de pegar no outro dia, 5 da manhã. Ó, 5 horas da manhã eu estou vindo aqui com o caminhão para recolher tudo isso e levar para um aterro, né? Porque é um matéria inflamável, né? Sim. E aí passou um espírito de porco à noite e tacou fogo, velho. E as coisas estavam encostadas bem no muro do laboratório, assim, sabe? Bem no muro. Cara, tu já viu um sofá pegando fogo no meio da rua? Tu imagina 3, 4 sofás, um atumultuado em cima do outro. Nossa. Putz, velho. Quando eu cheguei, olha só, quando eu cheguei aqui, estavam os vizinhos da rua em peso. Todo mundo com balde de água, com mangueira e jogando, jogando. Só que era tipo, era tipo, não tinha, era tipo enxugando gelo, saca? Porque o fogo estava tão grande que os baldes de água não estavam adiantando de nada, absolutamente nada. Quando eu cheguei, cara, que eu desci do carro assim, estava eu, minha irmã e minha namorada. Eu fui para o outro lado da rua, para você ver como é que é o psicológico do cara, né? Eu fui para o outro lado da rua e fiquei observando, assim, tipo, como você diz assim, caraca, eu não estou acreditando, eu quero voltar para casa e dormir de novo. Sabe assim? Parece que bate um pouco na mente, assim, é, o cara bate assim e fica, putz, velho. Tipo, você não acredita, né? Fica uma parada meio que surreal. Eu fui para o outro lado da rua e tu acredita que eu não chorei, cara? Eu não chorei, velho. Eu fui para o outro lado da rua, minha irmã chorando, minha namorada chorando, eu fui para o outro lado da rua e fiquei olhando assim, tipo, sem acreditar, cara. Aí, quando veio, o bombeiro entrou, o bombeiro arrombou a porta e veio com a mangueira lá, né, apagando, aí apagou tudo. Aí, minha irmã e minha namorada, não, Carlinho, deixa aí, deixa quieto aí, amanhã a gente vem, não entra aí hoje, não. Porque eu queria entrar de todo jeito lá e os bombeiros, ó, está interditado, não pode entrar, por causa da fumaça e tal. E eu queria entrar de todo jeito e eles não deixaram, aí eu fui para casa. Aí, no outro dia, umas 9 horas da manhã, eu acordei e falei, caraca, vamos lá, gente. Aí, chegamos aqui, que hoje em dia o laboratório é aqui, né? Chegamos aqui no laboratório, cara, sabe o que você vê, assim, um forno de porcelana que você pagou em 10 meses, está derretido? Está ligado? Assim, você fala, carai, velho, e agora, bicho? Nessa época, mano, eu tinha 9 funcionários. Cara, quando eu cheguei no laboratório, se eu não me engano, era numa terça-feira. Isso aconteceu de segunda para terça-feira. Quando eu cheguei no laboratório, numa terça-feira de manhã, umas 9 da manhã, cara, já estava, assim, todos os funcionários de short, de butina, já tinha um colega com uns fios elétricos na mão, com um eletricista do lado, o outro com, já uns pintor, colega também, que já, Carlinho, já compra a tinta lá, o eletricista já entrou, já foi arrancando as afiações que o fogo queimou. A galera do laboratório, a gente, para você ter noção, cara, a gente tirou dois containers de... O resto de coisa queimada, assim, a gente pegava com a pá e jogava no container, assim, não tinha o que pegar e peneirar lá o que tinha sobrado. A gente pegava container e jogava lá. O reboco soltava da parede, as janelas, assim, retorceram. Então, foi bem triste, sabe? Bem triste. Só que, para você ver, cara, que engraçado, dentro de uma semana, isso foi de uma segunda para uma terça-feira, a gente juntou tanta gente que eu falei, caraca, velho, chegou um marceneiro que tinha feito os móveis do laboratório, o primeiro, ficou sabendo, ele já chegou com mais o ajudante dele medindo os móveis para refazer. Tipo assim, em nenhum momento, ninguém tocou em valores, assim, saca? De falar, ah, o móvel vai ficar tanto, a instalação elétrica... Todo mundo, Carlin, relaxa, cara, vamos fazer, depois para frente a gente vê o que que deu aí, saca? É, mas você sabe que isso é uma coisa que você plantou, né, Carlinhos? Não é assim, cara, tipo, não é desse jeito, entendeu? Não é sempre assim. Se você fosse uma pessoa que não plantasse o bem, cara, você não ia ter essa ajuda, entendeu? Então, com certeza, cara, isso é um reflexo do que você sempre fez. Por isso que eu falo, né, por isso que eu falei depois da live, você é um cara que transmite alegria, que transmite uma energia alta, né, cara? Então, é bom estar junto contigo, é bom estar perto de você, entendeu? E isso, as pessoas que trabalham contigo, com certeza, devem sentir a mesma coisa. Se eles estiverem aí, ó, na live, deve ter a gente aí do... Deve ter, cara, um abraço para todo mundo, velho. Um abraço para geral, velho. Você vê que assim, né, cara, que... Tudo isso não foi suficiente para parar o teu sonho, né? Não foi o suficiente para parar a tua trajetória, né, cara? Então, é legal isso, né, bicho? Até meu pai, ele foi na live aí também, ó, assistindo a gente. Um abração para ele aí, ó. Seu Ismael. Cara. Seu Ismael, o quarto adorado na Rússia também está aí, ó. Cara, e aí, cara, uma parada que, tipo assim, nasce... Incrivelmente, cara. Isso aconteceu de uma segunda para uma terça-feira. Cara, todo mundo, assim, ajudando. E a gente ajudando os pedreiros a rebocar a parede que tinha quebrada, a colocar novas janelas. Tipo, todo mundo baixou a cabeça e falou, cara, a gente precisa resolver isso. Eu acho que todo mundo pensou nisso ao mesmo tempo, entende? Os pintor, cara, uns pintor, que foi amigo meu, que tinha pintado o laboratório antes de acontecer isso. Chegaram, não, Carlinho, vai lá na loja de tinta e compra isso, isso e isso, para a gente já começar a ir lixando aqui e já jogando. Porque, tipo assim, você sabe que o fogo fica tudo preto, né, mano? A fumaça, porque essas coisas são muito inflamáveis, então fica tudo preto e tal. E aí, incrivelmente, cara, numa segunda-feira a gente já estava trabalhando. Olha que legal, cara. Segunda-feira a gente já estava trabalhando, meio que improvisado, assim, mas já estava trabalhando. Os boys buscando serviço, a pia meio improvisada vazando as moldagens, o outro forno de cerâmica que eu tinha pegado emprestado com um amigo, e já fomos começando a trabalhar. E se eu te contar, cara, o que aconteceu, você não acredita. Incrivelmente, isso me deu mais força para conseguir meu objetivo. Sabe quando você fala bem assim? Quando parece que isso daí foi um tapa na sua cara para falar, cara, acorda aí, que não é só até aqui, não. Está ligado essa parada aqui? Parece que quando a gente voltou, a gente voltou com mais ganância de conseguir, de evoluir do que a gente estava antes no incêndio. Cara, isso é uma parada incrível, velho. Tipo, a gente sentava na bancada, abaixava a cabeça e ó... Agora vamos provar que não vai ser isso que vai fazer parada. Que não vai ser isso. É incrivelmente, cara, quando acontece uma dificuldade na nossa vida, assim, é para a gente acordar, sabia? É para a gente acordar e falar, cara, tu consegue superar isso, você é muito mais do que isso. Cara, isso aí é cabuloso, velho. A gente tem um amigo nosso que está passando por uma dificuldade parecida, né, cara? Pois é, cara, pois é. Não sei se ele está na live aqui agora, mas se tiver, mano... O Alex Formiga aí. Aconteceu uma enchente, né, lá no Maranhão. Pois é, cara. E inundou o laboratório dele e ele perdeu todos os equipamentos, né? Então, cara, vamos... Galera que tiver condições aí, né, cara? Me dá uma força para ele. O cara é meu irmão, sabe? O cara é meu irmão. Meu também, cara, meu também. A gente fica... Cara, a gente fica triste por esses acontecimentos, né? É um guerreiro, cara. Eu sei que ele vai sair dessa também, eu sei que ele vai... Certeza absoluta. Falei para ele, eu falei, cara, se a primeira vez que você montou o teu laboratório, você conseguiu dar certo, sem experiência, sem ter know-how, sem ter credibilidade, agora você vai conseguir muito mais fácil. É isso aí. Foi um obstáculo, né? E a gente vai passar de novo, né? A gente vai passar por isso, né? A gente vai conseguir. E eu falei, né? Então, assim, são coisas que acontecem na vida, né? Assim como a gente está passando uma situação incerta, que não sei o que vai ser, né, Carlos? Tem muita gente muito preocupada, tem muita gente que já está desesperada, mas eu acredito, cara, que a gente vai conseguir sair dessa, vai conseguir se estabilizar novamente, né? Com certeza, gente. E o técnico, cara, e o técnico em geral, são pessoas de garra, né? São pessoas que realmente superam esses obstáculos, né, Carlos? É verdade, cara, é verdade. O Alex, pra mim, cara, é como irmão também, assim, sabe? A gente tem um ligamento muito forte, cara, mas muito forte mesmo. Eu andei conversando com ele. Não sei se ele está na live aí, cara. Se ele tiver o papo que eu dou pra ele aqui, cara, vai vir muito mais, assim. Isso daí é só, é fichinha no nosso, no nosso, na nossa decisão, assim, no nosso, como se diz, assim, cara? Sem palavra pra falar, mas isso daí, certeza que ele vai dar uma vira-volta e vai vir muito forte, mais forte ainda. É, exatamente, cara. Com certeza, cara. E aí, depois de tudo isso, como é que está hoje? E, cara, depois de, então, depois de tudo isso, cara, a gente, hoje em dia a gente cresceu o quê? O dobro, né, do que era naquela época. E, assim, graças a Deus, cara, hoje em dia o laboratório está girando redondinho, sabe? Eu, pra quem estiver da minha equipe, hoje em dia eu tenho orgulho da minha equipe, sabe? Com todas essas dificuldades que a gente passou esses dias, que estamos, né, nessa crise toda aí, essa paralisação, eu acredito que a minha equipe me dá mais força, pra ter melhores decisões, pra conseguir continuar firme. Todo mundo junto, cara, todo mundo junto. Isso é importante, cara. Muito importante, né, Carlinhos? Cara, a história é incrível, bicho. Não tinha como deixar de contar a tua história aí, né? Fazia tempinho já que a gente estava querendo fazer essa live, e aí você só me zoava, né, quando a gente se encontrava e não saía live. Como é que é que eu apareço no anúncio, Carlinhos? Faz aí, Mita. Assim, ó. Você, que tá... Você técnico, né? Você técnico em prótese. Ah, cara, a gente tem tentado, a gente tem... Não, não é esse não, tem um novo, né, agora. Tem um novo agora, né? Tem, tem vários. Não, é, tem o melhor, esse é o melhor de todos. Ei, você, quem? Eu? É, você mesmo, técnico em prótese. Você quer mudar? Você quer mudar? Então, aproveitando... Quero, quero, quero sim. Então, se inscreve aqui, ó, no meu canal. Aproveitando que você tá falando disso, as inscrições estão abertas, né, cara? A gente não pode parar de trabalhar, né? Temos que continuar trabalhando na luta, né, cara? Sempre, velho. Então, as inscrições estão abertas. Dia 6 de abril, abre as matrículas pro curso Dominando a Cerâmica, né? Então... Aí, que toque. Não posso parar, cara. Tem gente que fala assim, ô, mas até na crise você não para de oferecer. O pessoal tem que... Falei, cara, eu preciso sobreviver também, não é verdade? Todo mundo tem que trabalhar, não é verdade? Então, cara, é isso aí. Daqui a pouco você vai estar vendo de novo lá, você aí, você mesmo. É. Quem, eu? É, você mesmo. Eu? Você, Carlinhos. Só falta falar pelo nome, né, cara? É. Cara, mas isso é muito legal, cara. Eu, ô, assim, do fundo do meu coração, mano, eu quero te parabenizar por esse projeto que você está fazendo. Eu acho, assim, que está agregando, assim, no dia a dia de muitos técnicos, cara. Assim, todos os técnicos que eu converso, assim, sobre você, todos falam bem, assim, de você como pessoa, do seu projeto, cara. Eu acho, assim, que na nossa classe, isso daí está agregando muito, cara. Mas muito mesmo. Com certeza, é. Cara, o objetivo, assim, é lógico, eu tenho o meu curso que eu vendo online, né? Mas, cara, eu me preocupo em estar trazendo conteúdo diariamente, conteúdo de valor, não é a encheção de linguiça, né? É conteúdo de valor. Para quê? Para ajudar todo mundo, entendeu? Então, assim, o que vocês podem fazer por mim? Cara, se vocês puderem, tiverem condições, compre o curso. É isso aí, né? Então, assim, e se não puderem, está tudo certo, não tem problema. Eu recebi ontem, né? Num comentário, uma pessoa falando, porra, você não se preocupa, nós estamos em momento de crise, você não se preocupa em fazer um benefício. Falei, cara, eu tento fazer um benefício todos os dias, né? Não é porque eu estou vendendo que eu estou deixando de fazer o benefício, né? Claro. A gente precisa... Eu hoje, cara, claro, eu tenho laboratório, eu vivo da prótese, em geral, né? Então, sendo ela dando cursos, né? Dando aula, ou sendo ela no laboratório, né? Sendo ela online ou presencial, né? Então, a gente precisa ter essa alternativa, né, cara? E continuar ralando. Olha o que o Paulinho falou aí, tu viu? Minhas filhas não conhecem o Mickey, mas conhecem o Gini. Abraço, Paulinho. Esses caras são fome, né, cara? Ó, cara, é legal assim, né, cara? A gente... Eu vejo assim, mesmo dessa maneira, eu consigo ajudar muita gente, né, cara? Então, é... Claro, claro. Essa é a ideia, né? A gente precisa colaborar com as pessoas de uma maneira ou de outra. O projeto é realmente trazer... Trazer o quê, cara? Uma melhoria, em geral, pra nossa profissão, né? É isso, quem é beneficiado lá na ponta é o paciente, cara. A gente tá tentando melhorar o nível da odontologia do Brasil, da prótese dentária no Brasil, né? E, com certeza, hoje, vão surgir mais cursos online que vão possibilitar mais conhecimento, mais... Sim, sim, claro. Isso eu acho que é fundamental, né, cara? Isso é fundamental. A gente tem um projeto sério, né? A gente não tá fazendo algo como uma aventura, né? É realmente um projeto sério. E logo em breve, a gente vai trazer mais um projeto, que é um projeto mais... A nível social mesmo. A gente tá organizando aí, né? Pra poder dar uma força um pouco maior ainda pra nossa profissão, tá? Então, é... Acho que no decorrer desse ano a gente vai lançar esse projeto. Não vai ser um projeto online, é um projeto presencial mesmo, que é um curso pra formar pessoas mesmo. Tipo, você mandar um cara do teu laboratório, um menino que tá iniciando, né? Várias pessoas aí mandarem pessoas que estão iniciando no laboratório e a gente formar, fazer a formação dessa galera, né? Desde o início até o final. Isso sem custo, né? Então, fazer uma coisa que todas as pessoas que nos terão envolvidas vão correr atrás de patrocínios realmente pra poder ajudar mesmo, né? A quem quer entrar na área e não tem essa condição. Legal, cara. Então, logo, logo, a gente vai estar aí desenvolvendo esse projeto, né? Já é um projeto que eu tenho há algum tempo, né? E eu acho que vai ser bem interessante, né? Show, hein, cara? Que legal. Que massa, hein? O Instagram, mais uns três minutinhos, cinco minutinhos vão cortar a gente aí, né? Então, mais uma vez, né? Agradecer você, cara, pela tua simpatia, pela tua amizade, né? Por essa pessoa feliz, alegre, né? Que você é e que transmite isso pra gente, né, cara? E agradecer todo mundo que acompanhou a live. O pessoal que tá acompanhando semanal, a gente tá fazendo uma live por dia, né? Então, foi muito legal. A semana inteira, o pessoal tá aí colaborando com a gente, assistindo, né? Também te amo, Eric. Cara, a gente tem uma amizade, a gente vai tornando isso uma energia do bem mesmo, né, cara? Isso é muito legal. E eu vou pedir pra você deixar os agradecimentos aí pra galera que acompanhou, né, cara? Cara, tanto de amigo, velho. Tenho certeza que muita gente virou teu fã, né? Depois dessa live. Que legal, cara. Não, quantos amigos aqui, cara. Queria deixar um abraço pra todo mundo, velho. Todo mundo que tá aí nos vendo. Nossa, que legal, velho. Tanto de amigo aí. Aquele abraço, assim, do fundo do meu coração mesmo, velho. É isso aí. Que massa. Cara, vou te falar, velho. Eu não aguento mais ficar em casa. Não sei se... Ah, eu também não. A galera aí tá... Puts, bicho, não aguento mais ficar em casa, velho. Eu tô numa ansiedade, porque eu tava inaugurando. Você sabe disso, gente? Eu sei disso, cara. Era pra você estar aqui, né? Eu estaria inaugurando o meu instituto, com o meu laboratório, tudo agora, nessa semana, né? E fechou tudo. Não tive nem como finalizar algumas coisas que estavam finalizando. Agora vamos esperar voltar, né, cara? E aí... E aí a gente termina. Eu vou esperar vocês aqui, né? Toda essa galera. A gente vai esperar todo mundo aqui, tá? Não deixe de seguir também, pessoal, o Instituto Gênito Rodrigues. Nós a gente vai estar postando todos os cursos presenciais. Quero trazer muito em breve o Carlinhos aqui também pra dar um curso aqui na nossa casa, né? Vamos estar vendo isso, né, cara? E é isso aí. Obrigado mais uma vez pelo carinho de todo mundo aí. Cara, obrigado eu, mano. Obrigado pelo convite de estar aqui. Pô, muito legal pra mim. Muito show de bola mesmo. É, mas a galera dá uma energia legal, né? Puts, velho. Caraca, que legal, velho. Não, e você vê aqui o quanto... Tanto de amigo, velho. Tanto amigo aqui que a gente, putz, do início aqui da prótese tem a galera seguindo aqui, ó. É. Online aí. Pô, um abraço a todos vocês. Um abraço pra minha equipe do laboratório. É, o Edivaldo, cara. O Edivaldo fez o meu primeiro curso que eu dei... O meu primeiro curso presencial o Edivaldo participou, cara. Então, tem muita gente aqui das antigas, né? É. É legal demais. Putz, que massa, velho. E uma coisa que tá acontecendo, né, cara? Nessa semana a gente tá conversando com muita gente. Fazia tempo que a gente não conversava, né? É massa demais. Não, e essas lives é top, velho. Não, essas lives você tá fazendo é top demais, cara. que você vê a galera interagindo, né, velho? É. Isso é muito legal, velho. Putz. É isso aí. Mas é sempre bom. no meu coração. No meu coração. Tchau.